Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos aproveitar o lançamento do novo filme de Star Wars e perguntar será que aqueles planetas todos que aparecem no filme poderiam existir de verdade? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal e um vídeo para aproveitar que o Star Wars está lançando seu novo filme, Rogue One. E uma coisa que sempre é característica de todos os filmes de Star Wars, se você pegar a série toda, a saga toda, você vai ver que tem muitos planetas, planetas diferentes, planetas formados por água, planetas de gelo, planetas que são desertos, planetas que são cobertos por florestas, tem vários tipos de planetas. Óbvio que a saga começou muito antes até de qualquer exoplaneta ter sido descoberto, mas hoje a gente tem aí mais de 3.400 exoplanetas confirmados e fica a pergunta, né? Será que existe na realidade, ou existem na realidade, planetas que se assemelham aos planetas da saga Star Wars? Será que nesse meio aí desses 3.400 a gente pode ter algum planeta parecido? Uma coisa que a gente tem que destacar aqui é que hoje nós não temos tecnologia nenhuma para poder visualizar, ou pelo menos visualizar a superfície de qualquer exoplaneta. Não existe essa tecnologia. O que os cientistas podem fazer é pegar as principais características dos exoplanetas e criar modelos computacionais. Eles simulam para tentar entender como que pode ser a superfície daquele exoplaneta. Óbvio que essa simulação é algo aleatório. Além de ser algo aleatório, ela é um negócio estocástico. Ou seja, tem várias respostas que vão acabar cumprindo os parâmetros de entrada. Mas, dentro desses parâmetros, você pode começar a especular que um determinado exoplaneta é de um tipo, que o outro é de outro. E é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Vou citar alguns exoplanetas, alguns objetos, que podem ser comparados, de certa forma, com alguns desses planetas aí da saga Star Wars. Vamos começar, então, com um dos planetas mais famosos de Star Wars. Quem não se lembra aí de Tatooine, né? Tem aquela cena do Luke olhando aquele pôr do sol duplo. É o planeta aí que tem dois sóis. Será que isso aí é possível? Isso é muito possível. Essa situação no universo, os cientistas já sabem que ela é bem comum. Muitas das estrelas são binárias e muitas dessas estrelas binárias podem ter planetas. Existem sistemas até com mais estrelas, tá? Três, quatro. E muitas dessas estrelas múltiplas aí, elas podem ter planeta. Um bom exemplo desse tipo de planeta é o chamado Kepler-16b. Ele é um exoplaneta que tem o tamanho do planeta Saturno. Fica localizado a 200 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cygnus. E, pelo nome, óbvio, Kepler, né? Ele foi descoberto pelo telescópio espacial Kepler. E lá, quem vivesse ali, poderia experimentar a mesma sensação ali do Luke, experimentando aquele pôr do sol duplo lá, como ele viu em Tatooine. Outros mundos que são, que aparecem muito aí em Star Wars, são os planetas desérticos, né? Os planetas que lembram, assim, um grande deserto, na verdade. Dois que a gente pode destacar, um é o Jakku, do Star Wars 7, né? E o outro é o Jeddah, desse novo aí, do Rogue One. São mundos desérticos aí. Eles não são difíceis de serem encontrados. Na verdade, aqui do lado da gente, a gente tem um. Planeta Marte, ele é muito parecido, assim, se você olhar meio bem, ele é bem parecido com o Jakku. Totalmente árido, e aí ele pode ser quente, né? Aí é o contrário, né? Porque Marte é frio, mas seria mais parecido com o Jeddah. Mas poderia ser quente também, como é o Jakku. Então você tem esses mundos desérticos aí, não são muito incomuns. E provavelmente na galáxia aí, a gente deve ter mais planetas parecidos com Marte, com mais ou menos essa mesma situação. Um mundo deserto, árido, ou quente, ou frio. Outra classe interessante de planetas, e essa aí vem tomando, vem ganhando cada vez mais força, cada vez mais empenho de se descobrir mundos como esse, são os planetas congelados aí, como o planeta Hoth. Os cientistas já descobriram um exoplaneta na nossa galáxia, que tem, que teria essas características, lembrando sempre, de acordo com as simulações que eles fazem, que é o chamado OGLE 2005 BLG 390L. Ele tem esse nome, OGLE, porque ele foi descoberto, não pelo Kepler, mas ele foi descoberto por um outro tipo de técnica chamada de microlente gravitacional, e esse OGLE é a sigla para um grande projeto que detecta exoplanetas por meio de microlente gravitacional. Então já existe um exemplo desse na galáxia, de acordo com as simulações, e além disso, muito se fala hoje dos mundos congelados do próprio sistema solar, lembrando aí sempre de Encélado e Europa, essas duas aí congeladas, aonde muita gente imagina que a vida pode existir ali, pelo menos de maneira bem simples. Não importa se a gente está falando da realidade ou da ficção, todo mundo tem na cabeça que a água é um elemento muito importante. Não é à toa que o único planeta que a gente conhece tem vida é a Terra, e aqui na Terra a vida começou na água. Então, com certeza, a água é um elemento fundamental aí para que a vida possa florescer nesses planetas. Infelizmente, até hoje, até agora, nós não descobrimos nenhum planeta, nenhum exoplaneta, como Camino ou como Scarif, por exemplo, que tenha água na superfície de estado líquido, como tem na Terra e como tem nesses planetas aí de Star Wars. O que a gente tem, novamente, lembrando para vocês, é Encélado e Europa, que abrigam oceanos submersos. Então, além de ser congelado em cima, lembrando aquele outro planeta que eu falei anteriormente, e tem um oceano congelado embaixo, aonde tem a água para poder ali abrigar algum tipo de vida, pelo menos uma vida microbiana, micro-organismos e tal. Mas um planeta igual a Terra, essa é a grande busca de todos os cientistas, tentar descobrir uma Terra 2.0. Será que essa Terra 2.0 seria parecida com o Camino ou com o Scarif do Star Wars? Pode ser que sim, e nós vamos continuar nessa luta aí. Uma coisa legal de ver no filme Star Wars, tem dois mundos que aparecem ali, dois planetas, um chamado Endor e outro chamado Takodana, que são mundos verdes, que eles aparecem verdes, vegetação esverdeada, como se for, como aqui na Terra. Porém, vendo tudo isso, os astrobiólogos alertaram para uma coisa muito interessante. Se algum exoplaneta, por exemplo, tiver vegetação, essa vegetação não necessariamente será verde, porque isso vai depender muito da cor da estrela que ela está ligada. Então, ela pode ser vermelha, pode ser preta e até mesmo pode ter a cor do arco-íris. Por exemplo, vamos lembrar aí do próximo abezinho, que é o exoplaneta mais próximo da Terra que a gente conhece, que provavelmente é um exoplaneta rochoso, e o desenho, aquelas impressões artísticas que a gente vê dele, ele lembra muito os mundos desérticos que nós já falamos, né? De Jacu e de Jeddah lá. O lance é que ali, em próximo abezinho, se tivesse alguma vegetação, ela não seria verde, obviamente. O planeta, por si só, já não teria uma coloração, seria uma coloração meio roxa. Isso por quê? Porque ele está orbitando bem próximo de uma estrela do tipo anã vermelha. Então, a estrela, o tipo de radiação que atinge o planeta, tem muito a ver com o tipo de vegetação que vai ter e com a coloração que o planeta vai assumir. Então, isso aí é só uma coisa interessante para falar aqui. Os astrobiólogos também entram nessa brincadeira de analisar o filme e ver ali como é interessante, né? Que pensam que a vegetação só pode ser verde, mas não. Dependendo da estrela, dependendo do sistema, pode ter outras cores. Embora a miríade de planetas seja grande, tanto na ficção como na realidade, né? Na realidade, a gente tem mais de 3.400 exoplanetas descobertos. E na ficção, essa grande quantidade de mundos aí que Star Wars não apresenta, uma coisa que a ficção está muito na frente, é que todos os planetas, se não tem uma vida inteligente lá, ele pode muito facilmente abrigar a vida, porque os personagens pousam as naves, descem e vivem ali perfeitamente. Então, nesse quesito aí de vida em outros planetas, aí a ficção passa muito à frente da realidade. Como eu trago sempre aqui para vocês, quando eu falo de exoplanetas, o futuro para essa ciência e para esse ramo da astronomia, na verdade, ele é muito promissor. Aí nos próximos anos nós vamos ter o lançamento do James Webb, que vai ter uma vertente, uma parte dele, uma parte do projeto voltada para o estudo de exoplanetas, e vai ter o TESS, que é um outro, que é, digamos, o substituto do Kepler. Ele vai ver uma área maior, ele vai analisar com outras técnicas, vai analisar com a técnica do trânsito também, mas vai ser muito mais preciso, com maior resolução do que o Kepler, e tudo isso, principalmente o James Webb, ele vai tentar observar e estudar a atmosfera de alguns exoplanetas que já estão sendo separados para isso, para ver se essas atmosferas teriam os gases necessários para uma possível vida, não só surgir ali, mas também, quem sabe, para você ir lá e habitar esse tipo de planeta. Então, digamos assim, que embora a ficção passou na frente da realidade muito por conta de todos os planetas ali, pelo menos abrigarem a vida de forma relativamente sustentável, na realidade nós estamos correndo atrás e construindo aí os telescópios e aprimorando as técnicas que no futuro podem resolver essa questão, aonde que pode ter vida, como que é a atmosfera de algum desses exoplanetas, e quem sabe até um dia não conseguir observar a superfície de um exoplaneta, aí seria algo realmente espetacular. Enquanto nada disso acontece, nós estamos aqui em 2016 e acabou de ser lançado Rogue One, então vá no cinema, aproveite, depois deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse filme, deixe aí nos comentários também, se vocês gostam da saga Star Wars, eu acho muito legal, acho uma história muito completa, embora não seja uma história, tem outras vertentes aí, místicas e tal, mas também tem o lado da ficção científica, e é muito interessante trazer essa discussão, deixem tudo aí nos comentários, quem for no cinema assistir, deixa aí, não deixando aquele spoiler, para o pessoal não ficar bravo com você, mas deixa aí os comentários se vocês gostaram ou não do filme. Muito bem pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal, agora para vocês, fazendo essa breve comparação aí entre, será que os mundos que existem na ficção, podem existir paralelos a eles na realidade, agora com essa quantidade de exoplaneta, lembrando que nas primeiras sagas lá do Star Wars, nos três, nos seis primeiros filmes na verdade, exoplaneta era algo que ninguém falava direito, e agora nesses três últimos vai ser algo que vai ser sempre recorrente, e essa comparação vai sempre acontecer, a gente tentando relacionar esses mundos aí, que foram criados na ficção, com os mundos que a gente observa hoje na realidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, devianti.com.br, patreon.com.br Space Today Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente na luta, contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! E aí, o que é Sérgio Sacani? E aí, o que é Sérgio Sacani? Obrigado.